O que eu acho, tá? Você considera que o sistema está mais forte do que nunca, ou essa briga é sintoma de que o sistema está mais fraco do que nunca? Nossa, que pergunta difícil, cara. É, mas essa é a pergunta mais importante. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Por um lado, com o sistema tendo comprado o Bolsonaro, vamos chamar assim, o sistema se fortaleceu, porque a grande ferramenta antissistema, no fim, era uma fraude. É como se você tivesse um grande inimigo histórico, que é, vamos chamar esse inimigo histórico da revolta das pessoas, e tudo isso foi canalizado num ser, num megazord que você comprou. Imagina que assim, meu, eles estão montando ali, e tem uma perna, e tem outra, e tem, nossa, montou um megazord, meu Deus, vou ser enfrentado. Vem cá, megazord, vamos conversar. O megazord foi trocar uma ideia. Então, isso, por um lado, fortaleceu o sistema, né? O sistema falou, caramba, nós tiramos da frente o maior adversário, né? Por outro lado, por outro lado, eu acredito que nunca se falou tanto sobre o próprio sistema, né? Porque também uma das formas do sistema se manter forte foi as pessoas sequer colocarem o tal do sistema no debate. Sempre ficava uma coisa muito avulsa, né? Cara, pensa uma coisa, imagina que você tá lá em, sei lá, 1998, você vai conversar com alguém sobre o tal do sistema. A pessoa não sabe dizer o que é STF. Ela sabe que tem um sistema, ela sabe que ela tá sendo roubada, ela sabe que as autoridades não a representam, mas ela não sabe sequer como se divide o tal do sistema, o que é cada poder. Não sabia nada, nada. Sabe o que é zero? Zero? Zero. Eu tô falando zero porque eu passei por isso, cara, no colegial, início dos anos 2000. Cara, você não sabia nada. Você chegava numa sala de colegial e perguntava o que era um deputado, o cara não sabia a diferença do deputado ser do povo vereador, mano. Era assim. Não que hoje as pessoas estejam muito bem informadas, mas pelo menos quem buscou um pouco de conhecimento já tem o conhecimento primário de como as coisas se dividem. Então, por outro lado, eu acredito que haja sim uma fragilidade sistêmica, vamos chamar assim, que é justamente o espalhamento de informação e o nascimento de novas ideias horizontais. Porque a esquerda sempre se comunicou no Brasil de forma vertical. Era o Lula ou, sei lá, o líder X da esquerda, através dos meios de comunicação, mandando ali as brabas dele e encantando o público dele. A direita, vamos chamar assim, do impeachment para cá, aprendeu a fazer uma comunicação horizontal, onde você corta o intermediário, onde você cria novas lideranças, onde você aproveita as mais variadas ferramentas de rede social e comunicação em massa. Então, por outro lado, cara, existem hoje elementos no debate que não existiam antes. Então, eu não sei responder a tua pergunta. É, não, não, é porque é difícil. É difícil, cara. Porque é o seguinte, duas coisas que estão rolando. Eu acho que a gente está num, parafraseando alguns analistas da direita americana, eles acham que eles chamam de fim do regime. Eles acham que o regime norte-americano, que é uma democracia... Presidencialista, você está falando? O regime republicano-presidencialista e o pacto de forças que compõem a oligarquia americana, eles acham que está quebrando e os Estados Unidos estão em um processo de destruição. O problema é que os Estados Unidos, você pode falar assim, ah, a ascensão e queda dos Estados Unidos, houve o apogeu americano, eles estão... Beleza, porque eles tiveram sim, realmente os Estados Unidos foram uma nação dominante. Ainda são. A gente nunca, a gente nunca se realizou. Então, nós somos assim, um arremedo de país já há dois séculos. Não tem a ascensão e queda, tem a queda e a queda. A queda e a queda. O Brasil é o... O Brasil é o Neymar. Parafraseando o nosso amigo Marcel D2, num dia, como é que é? A vida é um eterno, perde e ganha. Num dia a gente... Perde outro. No outro a gente apanha. Não tem o ganho. É isso. Então, assim, eu acho que a gente está num momento, assim, em que o pacto de 88, o pacto da Constituição de 88, deu errado. O Brasil deu errado. Tudo que foi colocado na Constituição serviu só para atrapalhar o jogo. O Brasil está super engessado. É muito difícil administrar, é muito difícil governar o Brasil. O Poder Executivo não tem força. Muita coisa foi colocada na Constituição, então o Brasil se tornou um país caro e, ao mesmo tempo, pobre. A gente é como se fosse um shopping de luxo no meio da favela, entendeu? Então, ele tem um curso no shopping de luxo, vende produtos de luxo para a favela. E o produto de luxo é falsificado. Então, está tudo errado, entendeu? A gente quer dizer, ah, somos uma social democracia europeia. Entendi, mas vocês são pobres ainda, entendeu? Todo mundo ainda é analfabeto aí. As pessoas fazem cocô no chão. Então, vocês não são um país que vão ter uma social democracia europeia, sacou? A galera na Coreia trabalhou, 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 passou assim. Teve uma geração inteira na Coreia que teve uma vida franciscana e viu apenas no final da vida, vamos dizer, seu padrão e seus ganhos melhorarem. Aí, os filhos dele viveram muito bem. Mas uma geração foi lá e fez um sacrifício geracional. Beleza. Agora, a Coreia pode discutir coisas porque a Coreia é muito rica. A gente não. A gente não fez isso. A gente quis ser donista, a gente achou que ia ficar igual a Europa. Não ficou. Somos um país pobre, com uma construção pobre, com uma elite que vive de roubar. E esses caras, olha só, eles estão concentrando poder, mas, ao mesmo tempo, concentração de poder no momento em que eles não conseguem entregar melhor na vida das pessoas, significa que as pessoas vão querer alternativas a eles. e eles estão tentando impedir as pessoas de terem alternativas. Então, as pessoas vão começar a escolher qualquer coisa que seja alternativa e eu acho que vai dar merda. Eu acho que vai dar, desculpa, palavrão, acho que vai dar caca, acho que vai dar problema. Tá? Lembrando que, sabe o que tá dando problema? Vocês não estão entrando no Clube MBL, não estão ganhando a revista Valete. Qual é, galera? Vamos entrando aí. Tem 4.500 pessoas. Dedo no like. Dedo no like pra gente chegar logo a 5.000 que eu vou ficar muito feliz. Sim. Ó, vamos chegar, cara. Vamos chegar. Vamos pro reacting. Vocês que estão assistindo de uma forma preguiçosa, como se vocês fossem Homer Simpson, tomando cerveja, não fazendo nada, façam uma coisa que não vai dar nenhum trabalho. Ela é só um pouquinho mais trabalhosa do que dar o like. Inscrevam-se no canal. Se vocês entram no canal, a gente consegue projetar isso pra muito mais gente, a gente vai entrando na cabeça das pessoas, convencendo as pessoas, fazendo o discurso da direita e daqui a pouco estamos aí com o presidente. Portanto, um presidente de direita que funcione neste Brasil depende de você entrar no canal do MBL. Magnífico.